Dia 7 de agosto, às 7 da noite, sétimo, eu quero é Deus, na praça Juquinha Lima, Morro do Pau d'Óleo, em Nova Era, Minas Gerais. Presenças confirmadas, fruto sagrado, entre salmos e muito mais. Venha participar desta festa abençoada e traga um quilo de alimento não perecível. Realização Igreja Presbiteriana de Nova Era.